A vida já não é boa como antes, a madrugada já não é como antes Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho A vida já não é boa como antes, a madrugada já não é como antes Nada disso me completa, eu vou ser uma coberta Como assim, tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Mas do nada eu me envolvi, logo eu como assim Tô viciado nesse amorzinho Talvez eu não chore, mas dói Talvez eu não diga, mas eu sinto Talvez eu não mostre, mas me importo Porque o importante mesmo é amar você Mais uma nova Pra tocar no seu paredão Toda pressão E vai mamãe E vai mamãe Ela gosta muito de dança E desce, sobe e não se cansa No grave que o Didi toca, no toque o Tato canta Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Agora sim, agora sim Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, joga andar pro tranca Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, joga andar pro tranca Vai com a potra Alô, Paredão de Tsunami Alô, Bruno Odonto Meu parceiro Ricardo Rébaixalton Ela gosta muito de dança E desce, sobe e não se cansa No gravico de toca, no toque o trato canta Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Vai com a potranca e balança Nove a dança na onda do lança Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, joga andar pro tranca Balança, lança, com tudo na dança Tá louca de lança, joga andar pro tranca Aham Vai com a potranca Vai mamãe Doutor Pressor Meu parceiro Jefinho, CD, tamo junto Alô Israel, divulgações Tchiriririri Pega o controle do Paredão Aumenta no talo, aumenta no talo O trato chegou Doutor Pressor O trator da bregadeira Repertório novo Eu tô lançando especialmente pra safada Tô lançando especialmente pra safada Aquela que empina a bunda e pede pra levar tapa Aquelas que empina a bunda e pede pra levar tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina a bunda e toma tapa Empina, empina, empina a bunda e toma tapa Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma, toma Vai que vai, tá gostosinho Tô lançando especialmente pra safada Tô lançando especialmente pra safada Aquela que empina a bunda e pede pra levar tapa Aquelas que empina a bunda e pede pra levar tapa Vai empinando, vai empinando Empina, empina, empina a bunda e toma, tapa 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 Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma, toma Empina a bunda e toma, empina a bunda e toma, toma Vem pina bunda e toma, toma, vem pina bunda e toma, vem pina bunda e toma, toma Sucesso novo pra bater no paredão, vai babai Alô paredão penha, paredão do mamute, paredão do tomate, paredão louqueta Para todas as novinhas Subinita Seno, subinita Seno Repertório novo, todo peço a mamãe Repita a promoção de Emmanuel Chaves, Demisco em Produções Bota a mão no joelho, empina o bumbum, joga a mãozinha pra frente, vai decolando, vai Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum, o bumbum Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum, o bumbum Olha tudo que sobe e desce, tudo que vai, volta já que tu decolou novinha Agora posa, posa, o bumbum na tropa, bumbum Vai, bumbum, vai, vai, vai Eu decolando, posa, o bumbum na tropa, bumbum Alô meu parceiro, DJ Todinho, tamo junto Alô DJ Talco, DJ Jó, da Ponte Preta Alô J. Wenson, é nó papai E vai que vai As novinhas vem assim, bota a mão no joelho, vai Empina o bumbum, joga a mãozinha pra frente, vai fazer do mesmo jeito, jogando, vai Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum, o bumbum Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum, o bumbum Olha tudo que sobe e desce, tudo que vai, volta já que tu decolou novinha Agora posa, posa, o bumbum na tropa, bumbum Vai, bumbum, vai Eu decolando, posa, o bumbum na tropa, bumbum Posa, 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 o bumbum na tropa, 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 aham, aham Eu decolando, posa, o bumbum na tropa, bumbum Oito, três, nove, oito, sete, nove, meia Nove, cinco, meia, quatro Capital pra almoçar Demisco e Produções Fui Naquele pique Tiriririri Um pouquinho de putaria porque eu sei que elas gostam Um pouquinho de putaria porque eu sei que elas gostam Essa novinha na cama é uma coisa maravilhosa Essas novinhas na cama é uma coisa maravilhosa Mas quando eu pego ela de jeito olha só como ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui Então fão botar vai É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só botada, é só botada, é só botada violenta Um pouquinho de putaria porque eu sei que elas gostam Essa novinha na cama é uma coisa maravilhosa Mas quando eu pego ela de jeito, olha só como ela faz É assim que ela faz É só pintada, é só pintada, é só pintada violenta É só socada, é só socada, é só socada violenta Mas quando eu pego ela de jeito, olha só como ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, ui É assim que ela faz Ai, ui, ui, ai, ai, como tá gostoso O nome disso aqui é Dona Pressão O trator da bregadeira, papai Alô, meu patrão, DJ, Uga Uga Alô, Diogo, Promoção, chamo junto Aham, aham Dona Pressão Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá afim Eu tô chapado, e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o trator apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dodô apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, e novinha, e novinha Capital promoção, Germano Chaves 83987969564 Demiski Produções Alô meu patrão, DJ Douglas Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza e você não responde Você quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxe uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Puxe uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Capital promoção, Germano Chaves 83987969564 Demiski Produções Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza e você não responde Eu te quero machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxe uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Alô dono do bar Puxe uma borda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô dono do bar Meu parceiro Biel, Racheco e Burger Tamo junto Alô Micael do Açaí Alô Micael, tamo junto Parada obrigatória Alô Felipe, gravações Alô cego da mídia Vai balançando, 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 balançando Tô no pressão Repertório novo, vai em mamãe Aquecimento pra elas Que gostão do Roça Roça Aquecimento pra elas Que gostão do Roça Roça Coloca a mãozinha no chão, hip no bumbum pro maloca Coloca a mãozinha no chão, hip no bumbum pro maloca O movimento é bem facinho, coloca a novinha de coxa Pega na cintura dela e vai na onda do roça, vai E te se roça, 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 roça Roça da novinha, ela vem por cima, ela vem de coxa Roça, 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 roça Roça da novinha, ela vem, vai novinha, vai novinha, vai Eu te se roça, 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 roça Roça da novinha, ela vem por cima, ela vem de coxa Roça, 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 roça Eu te se roça da novinha, ela vem por cima, ela vem, vai Tá gostosinho Vai, mamãe De music, produções, capital, promoções Gatoaba, Guaraci Aquecimento pra elas que gostam do roça, roça Aquecimento pra elas que gostam do roça, roça Coloca a mãozinha no chão, empina o bumu por uma loca Coloca a mãozinha no chão, empina o bumu por uma loca Aquecimento pra elas, que gostam do roça-roça Aquecimento pra elas, que gostam do roça-roça Coloca a mãozinha no chão, empina o bumbum pro malhoque Coloca a mãozinha no chão, empina o bumbum pro malhoque Se prepara e não vem, se prepara e vai, vai Eu disse roça, 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 roça Roça da novinha, ela vem por cima, ela vem de goça Roça, 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 roça Eu disse roça, 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 roça Roça da novinha, ela vem por cima, ela vem de goça Roça, 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 roça Roça da novinha, ela vem por cima, ela vem de goça Alô meu parceiro Marquinhos, MG Auto A, papai 839-87-96-9564, Capital Promoções Superfácil 1, 2, 3, 4 Tô tão pressa Explodiu, explodiu E o bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O tatu tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta é da brabeza Ela flexou na tcheca 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 Alô cientista, sonho, acessórios Alô equipe nervosa, alô paroró Alô greve, alô cristiano, arte reveste Alô el de montana, burra preta Alô júnior, tamo junto E o bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela O tatu tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta é da brabeza Ela flexou na tcheca 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 Alô meu parceiro Ricardo Rebaixalto, tamo junto Alô Bruno Adorno, papai Meu parceiro Tiaguinho Pires e Store, tamo junto Vai, parceiro Bruno Pizzaria Nostra Essa daqui É pra testar o seu faridão Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta o som do paredão Vai, vai Olha a dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Trator da bregadeira Toca o som e você dança E rebola, quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Tocando no paredão Rebolando, quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Tocando no paredão Dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Eu trator da bregadeira Eu trator da bregadeira Toca o som e você dança Alô, paredão louqueta Paredão de tsunami Alô, paredão penha Paredão do tomate E rebola, quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Tocando no paredão Rebolando, quebra tudo até o chão Eu trator da bregadeira Sucesso no paredão Dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Eu trator da bregadeira Toca o som e você dança Dança, menina dança Dança, menina dança Quando o trator tá tocando Tu rebola, tu balança Dança, menina dança Dança, menina dança Eu trator da bregadeira Toca o som e você dança Alô, carreta do mamute Tamo junto, papai Alô, predador, saldo, loquel, paredão, Zé Moto NG, saldo, cientista, ações, acessórios Essa daqui vai pra aquele cara Que no final da festa Pegou a mina que mamou o bonde todo E nós botar ela pra mamar Nós é rindo uma catuca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar vantagem Dizendo que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou Aí eu vou ter que zoar Beijo no banque ela mamou Mamou, mamou E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tô tá beijando a mina aqui, mamãe O bode inteiro Alô, paredão, estrada do Yami, tamo junto Meu padrão DJ Uga Uga Vai mamãe, vai mamãe E aí, vacilando E nóis bota ela pra mamar Nóis é rindo, marca a touca Depois chega emocionado Pede pra beijar na boca Depois quer cantar a vantagem Dizendo que é o pegado Aí eu vou ter que zoar Tô beijando porque ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tô beijando porque ela mamou Mamou, mamou E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina aqui, mamãe O bode inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina aqui, mamãe O bode inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina aqui, mamãe O bode inteiro E aê, boca de pelo Tô tá beijando a mina aqui, mamãe O bonde inteiro, é pra bater no paredão Repertório novo, aí papai, doutor pressão Alô supermercado, Yanka Sucesso, meu parceiro Japa Forró Ideal, tamo junto Doutor pressão Deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare o stand de dançar, sabe por quê? Eu tô com o paredão ligado, a novinha metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a raban Se prepare, vai novinha, vai Eu disse, joga a rabança no chão 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 Vai, tá gostosinho Vai, tá gostosinho The Music Produções, capital promoções Deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare em um instante de dançar, sabe por quê? Eu tô com o pare não ligado, a nobia metendo dança Elas tão pedindo, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Dança, bota pra tocar, mexa a rabança Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Alô parceiro Felipe, The Music Produções Alô Diogo, promoção de Deudaúga Felipe Gravações A Chegue Burger Micaele do Açaí Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Aí foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai, 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 toma MG atual, meu parceiro Marquinho, chamo junto, é MP Auto Center Meu parceiro Micael do Açaí É nóis Hashtag Burger Entrei na rua dela com meu trator rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Foi quando eu percebi que ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Daí fui no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Eita roxeta Eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Chega pra maçãs Meu parceiro vai ter os CDs Maribaté está a imagem Vagabundo A novinha tarada também é malvada Ela faz o taca-taca com seu bombo granada As novinhas se preparam e vai sim vai Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 com seu bombo granada Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada A novinha tá arada, tá tacando de malvada Taca, 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 vai Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 com o seu bumbum granada Taca, 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 com o seu bumbum granada Aquele pique, tá segurado, eu tô pressão Eu disse a novinha tá arada, também é malvada Ela faz o taca, taca, com o seu bumbum granada A novinha tá arada, também é malvada Ela faz o taca, taca, com o seu bumbum granada Se prepara, vai Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 com o seu bumbum granada Taca, 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 com o seu bumbum granada Eu não tô entendendo nada, não tô entendendo nada A novinha tá arada, tá tacando de malvada Taca, 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 taca de malvada Taca, 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 com o seu bumbum granada Taca, 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 com o seu bumbum granada É sucesso, é moral, é som do party, não Ai, como tá gostoso Doutor Pressão Falando de amor Capital Promoções, Germano Chaves Demilson Produções Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina que eu queria Pra estar perto de mim eu te encontrei E ai, como é que vai ficar, vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar, de me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor E ai, 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 Yeah, yeah Que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes barretinha Era a menina que eu queria Mas tá perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar, vai ficar Vai me aceitar que esse meu jeito Cheio de defeito, marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo, sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor, de amor Oh, 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 oh Yeah, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Eu confesso